E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do Instagram e do YouTube Soap Martins e hoje eu vim mostrar pra vocês essas canetas perfeitas da Amorim, que são os marcadores permanentes Double. E eu vou mostrar pra vocês como fazer um presente de Páscoa, uma barra de chocolate personalizada usando esses marcadores. Então, vamos lá! Vou apresentar pra vocês os marcadores permanentes Double da Amorim. São 12 cores com duas pontas, como indica o nome, Double, e tem uma ponta com 1 milímetro e uma ponta com 0.5 milímetros. Eu vou mostrar as cores pra vocês. Olha só, tem todas essas aqui. Vou mostrar, por exemplo, a caneta roxa. Olha só, o marcador é desse jeito. Essa ponta é a ultra fina. E essa é a fina. Funciona desse jeito. Essa daqui que tem esse sistema de clipe é a fina e essa pequena é a pequenininha. Então pessoal, aqui atrás da embalagem a gente tem algumas especificações sobre o produto. É ideal pra trabalhos manuais. Pode ser usado em papel, papelão, madeira, plástico, cerâmica, vidro. Enfim, dá pra usar em muitas superfícies diferentes. Tem as duas pontas que eu mencionei pra vocês. A ponta e a tinta são de origem japonesa. A tinta tem alta pigmentação, as cores são super vivas. Os traços e a escrita, eles ficam perfeitos. Tem uma alta capacidade de tinta. E a tinta, gente, isso daqui é o mais legal dessa caneta. A tinta é permanente. Como diz o nome da caneta, principalmente em superfícies porosas, a caneta é permanente. E a secagem é super rápida em superfícies porosas. Lembrando, gente, que principalmente pra esse tipo de caneta é muito importante que você tampe após o uso. Então, usou sua caneta, coloca a tampinha de volta, guarda ela bonitinha na embalagem. Eu já testei essas canetas antes aqui com vocês. A gente até fez um pratinho, ficou muito fofo. Tem aqui no canal da Moguin. E hoje a gente vai fazer uma coisa em homenagem à Páscoa que tá chegando. Uma lembrancinha que você pode fazer pra mandar pra aquela pessoa especial pra você. Então eu vou mostrar os materiais que eu vou usar. Porque além disso daqui, eu vou usar mais algumas coisas. Primeiramente, uma folha de papel. Eu recomendo que você pegue uma folha um pouco mais grossinha. Uma gramatura um pouco maior. Eu tô com uma aqui, debaixo do meu kit de caneta. Você vai precisar de uma barra de chocolate. Da sua escolha, claro. Você vai precisar de cola. Eu prefiro cola em bastão. Eu tô usando essa daqui da Moguin. Eu acho que pra esse tipo de trabalho é melhor. Pra cortar o papel, você vai precisar de tesoura. Ou de um estilete. Moguin tem opções perfeitas também. Régua pra medir tudo direitinho. Deixar tudo retinho. E isso daqui é opcional. Mas pra poder deixar o fundo super lindo, eu vou usar aquarela. Aquarela Metallica Artist. Então, vamos começar. Pra começar, eu já tô com o meu papel cortado. Eu peguei um papel de uma gramatura um pouco maior. E eu cortei ele de um jeito que colocando aqui na barra, ele tem essa sobra aqui atrás. Que dá pra envolver a barra todinha. Sobrando essas partes aqui. Porque é aqui que a pessoa vai puxar a barra quando ela receber o presente. Assim, ela pode guardar a arte que você fez com muito carinho. Então, meça o papel de acordo com a sua barra. Por isso que eu não vou falar nenhuma medida. Depende da barra que você tá usando. Deixe com que tenha uma sobra atrás. Pra que você possa fazer igual um envelopinho mesmo. Desse jeito. Então, vamos lá. Música 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 Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Lembrando que lá no meu perfil tem um Rios premiado esperando por vocês. Então, não percam. Um beijo da Sof e até a próxima. Conheça todos os lançamentos da Molim e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Música